gente vou mostrar para vocês como é que se faz uma roda d'água o início da roda d'água estão vendo lá lá já foi envergado foi colocado no nível certinho pode ver no tijolo e pode ver aquela aquela roda lá onde vai ser a roda d'água aí o que vai acontecer os litros vai vim vou comprar uma 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 despegada aqui ó vou comprar um metalão vou comprar um metalão e entra aqui dentro aí você vou soldar vou soldar assim na 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 naquele ferro lá para ficar tudo tudo assim tudo assim aí a água vai bater aqui vai bater não vai encher o litro aqui uma parte que se cortar daqui claro ó vai encher e vai fazer isso aqui vai rodar no litro do litro pé cheio de litro ali em volta e aí já já coloquei no nível lá coloquei que a lá você pode ver lá lá também lá aqui aqui lá que lá também está no nível você pode ver lá lá que lá o eixo central já está no nível aqui o nível tá vendo a bolinha aqui ó tem que dar bolinha certinho aqui tem que daqui aqui é redondo tem que estar no nível né será que está gravando se tiver gravando tem que estar no nível e e aí tem que estar no nível aí você vem com nível aqui tem que dar bolinha certinho aqui ó ó o dia tudinho a bolinha tá certinho aí depois só vim com as raia né só vim com as raia e só dá assim ó assim tá vendo aqui ó ó e aí você faz a roda depois só soldado aí depois fala aí véi de jeitinho também